A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, malandra, eu tô louca, tu que me deu no fundo Oi, malandra, eu tô louca, tu que me deu no fundo Oi, malandra, eu tô louca, tu que me deu no fundo Oi, malandra, eu tô louca, tu que me deu no fundo Oi, malandra, eu tô louca, tu que me deu no fundo Oi, malandra, eu tô louca, tu que me deu no fundo Oi, malandra, eu tô louca, tu que me deu no fundo Oi, malandra, eu tô louca, tu que me deu no fundo Oi, malandra, eu tô louca, tu que me deu no fundo Oi, malandra, eu tô louca, tu que me deu no fundo Amém.